Se com a minha voz não poder te louvar, ó Deus Se com as mãos não magnificar a Ti Então pra que nasci? Por que estou aqui? Se com meus pés não for anunciar, ó Deus Aos cativos que só Tu podes salvar Então pra que nasci? Por que estou aqui? Se com meu corpo inteiro não te adorar E se diante de Tua glória inerte eu ficar Então pra que nasci? Por que estou aqui? Se não for pra Te louvar Pode calar minha voz Se não for pra Te adorar Ó meu Deus, pra que nasci? O que estou fazendo aqui? Se é inútil existir Se tudo em mim não adorar a Ti Nasci pra Te adorar Então adorarei Estou aqui pra Te adorar Estou aqui pra Te adorar Então adorarei Vivo só pra Te adorar Então adorarei Te adorarei Te adorarei Deus Te adorarei Deus E corpo e alma Te adorarei Te adorarei Ninguém pode me calar Te adorarei Está em meu DNA Te adorarei Deus Nem mesmo a morte me impedirá De Te adorar Te adorarei Te adorarei Deus Te adorarei Te adorarei Deus Por toda a vida Te adorarei Te adorarei Ninguém pode me calar Te adorarei Está em meu DNA Te adorarei Te adorarei Te adorarei Nem mesmo a morte me impedirá De Te adorar Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Deus Te adorarei Deus De corpo e alma Te adorarei Te adorarei Deus Te adorarei Deus Te adorarei Deus Por toda a vida Te adorarei Te adorarei Ninguém pode me calar Te adorarei Está em meu DNA Te adorarei Deus Te adorarei Deus Te adorarei Deus De corpo e alma Te adorarei Te adorarei Ninguém pode me calar Te adorarei Está em meu DNA Te adorarei Deus Nem mesmo a morte Nem mesmo a morte me impedirá Te adorarei Te adorarei Eu te adorarei Te adorarei Deus Por toda a vida Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei